Olá pessoal, estou aqui agora no instante da StartMeUp, que é uma startup francesa que desenvolve um software de reconhecimento facial. Então ele analisa uma imagem a partir de um feed e tem várias funções aí, por exemplo, pode tentar determinar a sua idade, seu sexo e outras funções, como por exemplo a expressão facial, pode medir se você está feliz ou não e gerar essas análises em tempo real. Eles medem também se você está olhando direto para a câmera e várias outras coisas. Então eles estão demonstrando aqui o software e a gente vai fazer agora uma demonstração aqui, vamos ver se eles acertam a minha idade. Então nós temos aí o software sendo demonstrado em uma webcam, vocês veem aí que ele está tentando adivinhar a minha idade aqui, 29, 30, eu estou quase lá, agora deu 39 que eu cheguei perto ali, 25, chegou bem perto, eu tenho 26 anos. E ali embaixo ele está traqueando a posição do meu rosto, olha só, conforme eu mexo aqui, ele consegue identificar com bastante precisão o meu movimento, às vezes perde um pouquinho. E ali ele está medindo a minha felicidade, o gráfico de felicidade ali no canto, olha só, conforme eu dou, eu sorrio, ele vai levantando ali o gráfico e medindo ali esse daí. Mas o que eu achei mais interessante é a análise do olho, olha só, eu fecho meu olho e ele identifica até as piscadas, olha. É muito rápido e mesmo com piscadas rápidas ele consegue pegar bem. Então é um software aí que vai ter várias aplicações e todas elas são medidas em quase em tempo real, né, são milissegundos aqui. Então a minha idade ele está analisando a cada 0.3 milissegundos, aí eu saí de perto ele some, olha lá. Mas, por exemplo, está medindo os meus olhos ali, a detecção de rosto e tudo mais. Então é um software bem legal para reconhecimento facial aqui da Start Me Up, uma startup francesa. Pode ser usado em várias aplicações, smart home, carros, realidade virtual aumentada mais para frente, fotografia, robótica e outros setores. Então é um software, lembrando que ele está rodando em uma webcam e pode variar de acordo com a qualidade da câmera também, mas faz uma análise 4 a 4. E isso aí pessoal, essa foi mais uma novidade aqui no CS Unvealed e fica ligado que vem mais vídeos por aí. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma